A Copa do Brasil, Potter, ontem, ela confirma algo que a gente precisa pensar. Ontem, nós chegamos a três clubes que estão em todas as competições possíveis. Também conhecido como os melhores da temporada. Mais ou menos. Botafogo, Flamengo... Não, Botafogo não. O Botafogo não. O Corinthians é um dos melhores clubes da temporada. Tá, mas é o sul-americano, não é, Libertadores? Não interessa, Potter. É Copa. Potter? É Copa, magia da Copa. O Corinthians está na sul-americana, o Corinthians está na Copa do Brasil e o Corinthians está na zona de rebaixamento brasileiro. O outro é o Vasco. O outro que não está em todos. O outro é o Atlético Mineiro e o seu poderio. Esse está em todas. Vai jogar uma decisão contra o Fluminense, vai jogar... O Hulk até já disse ontem na entrevista, está vendo depois daqueles programas esportivos, que eles começaram muito mal o Brasileirão e tem que entender isso e se jogar nas Copas. Exatamente. E aí tem o outro, o poderoso, o único poderoso. Não diz isso, esses rapazes aí do Campeonato de Pontos Corridos, eles acham uma maravilha. Esses sonhadores que tem aqui no salão de redação, que são um jaropão. Vocês viram os estádios... Do jeito que ele virou no Brasil, o Brasil tem o poder de transformar absolutamente tudo. O VAR do Brasil, ele é único. Só existe esse tipo de VAR aqui. E a gente também transformou o Ponto Corrido, que no mundo inteiro, Pedro, é a coisa mais que dá mais orgulho para o seu torcedor. Aqui não. Mas por que a Copa ganha predicados e ganha tamanho? Não, a Copa não, há as Copas. Tem três Copas que nós estamos falando ali. Sabe por quê? Porque nós temos uma questão que é particular nossa, que é o fato de sermos um continente. E por ser um continente, nós temos diferentes culturas e dentro dessa cultura tem algo que é muito forte, que é a rivalidade local e acabam nos estaduais. A gente não conseguiu ainda entender que os estaduais, eles são muito importantes, eles formam a base do nosso futebol, mas eles estão ocupando um espaço no calendário que acaba espremendo o restante. Então, assim, por termos estaduais que ocupam 16, 17 datas... Que só nós temos o planeta Terra. Que só nós temos o planeta Terra. A Bolívia acho que tem estadual também. Ah, não acredito. A Bolívia tem campeonatos regionais, mas não são ocupando parte do calendário, são em paralelo. São disputados... Que espetáculo, são indígenas. Não, por exemplo, vai a Galilha Região de Santa Cruz de la Serra. Tem time de Santa Cruz de la Serra que jogam, mas enfim... O nome de uma Copa é Copa de Latitude. São disputas locais ali, mas não são jogos, torneios curtos. Os estaduais, eles espremem o calendário. E aí tu acaba... Não, não, mas tem mais. Tu acaba forçando... Não bota a culpa no estadual. Não, não estou botando a culpa, mas é uma questão cultural. Tu quer terminar com o Rio Grande do Sul? Não, não quero. Nós estamos na reconstrução. O Campeonato Estadual do ano que vem será uma Copa do Mundo. Olha o que ele me imputou, eu quero terminar com o Rio Grande do Sul. Ali era do Vitório Pífero e do... Antes do Romildo, era quem? Fábio Koff. Fábio Koff. É deles a Copa. Isso. Porque eles aceitam tudo das federações. Aceitam tudo. A Comebol criou agora repescagens. É. É inadmissível que tenha repescagens. É patético repescagens. Atrasou o Inter cinco jogos. É inacreditável repescagens. Mas assim, só para terminar o raciocínio ali, César, é assim, nós temos os estaduais e eles acabam preenchendo uma parte do calendário e o Campeonato Nacional ele fica num período menor. Isso faz com que os clubes não tenham capacidade nesse período menor e se agravou quando a Comebol a partir de 2017, que é o primeiro ano, inclusive o Grêmio campeão, faz uma Libertadores de ano todo e a Copa do Brasil passa a ser de ano todo. Então chega um momento em que os clubes não têm mais capacidade. E a Sul Americana também. Também. Então os clubes não têm mais... Outra atrapalhação. Os clubes não têm a capacidade de suportar tantas competições. Chega um momento que é o momento Hulk esse que o Potter disse aqui que tu tem que escolher. E o que que eles escolhem? Não é, não é. A Copa, porque a Copa é mais curta. E aí a Copa... E aí tem uma outra segunda distorção. A Copa tem um prêmio que é equivalente ao prêmio do Brasileirão. Léo. Cara, isso é uma distorção. Se você der, vou te contar o seguinte. Mais ou menos, é campeão sim. Mas um terceiro colocado, um colocado do Brasileirão ganha mais do que o vice-campeão pela Copa do Brasil. É, mas aí todo mundo... Ninguém joga a Copa do Brasil pra ser terceiro. Os caras miram ali. Se eu for campeão da Copa do Brasil, eu boto 70 no bolso, tô na Libertadores. Por que que a gente joga, Léo? Tu dá a mesma coisa do Brasileirão de 38 rodados, tu dá na Copa. Léo, por que que a gente joga? Nós estamos falando de cultura do Brasileirão. Por que que a gente joga? A gente joga... O esporte, futebol, ele é um espetáculo. E quem vai definir se esse espetáculo é bom ou não, não é o analista. Quem vai definir é a cultura de quem vê. É a cultura de quem vê. Tu chegou num ponto que pra mim ele é... Mas a cultura foi quebrada, porque nós jogamos mais do que antigamente. Sim, nós jogamos muito mais. Não deveríamos. Tem momentos... Menos é mais. Exato. Era aí, tava aqui, ó. Menos é mais. Tem momentos que menos é mais. Quando tu faz... Aqui estão os caras que trabalham com espetáculo. Quando tu faz um espetáculo, tu tem que ser um espetáculo. Porque se você faz um espetáculo de 5 horas, ninguém fica. Mas é outra cultura. Tu tem que ter espetáculo, não tem que precisar. Viu o que eu falava no Itaquerão agora lá? Olha que interessante como são as culturas diferentes, tá? O jogo de futebol americano, o jogo de futebol americano, primeiro que ele é raro, né? São 15, 16 partidas, né? O que é eliminado, Chubili, o que é eliminado joga quantos? Máximo? 16. 17? 17 jogos numa temporada, imagina. É porque é impossível fisicamente, né? Os caras se arrebentam, né? Enfim. Beleza. Dito isso, é o seguinte. Vieram pro Itaquerão. O dia do jogo do futebol americano é o dia do jogo, né? São dezenas de milhares de pessoas envolvidas nisso, né? E aí tem um jogo que vive-se por horas. E aí o bar é diferente, o volta do estádio é diferente. E aí vieram pro Itaquerão. O jogo em si foi um sucesso. Deu tudo certo, os ingressos acabaram antes. Só que lá dentro do estado tinha um problema, porque... Eu tô chamando de Itaquerão, eu tô errado. A Neoquímica Arena é preparada pra um evento de 90 minutos. No máximo, 110 minutos. Esse jogo... E abre apenas duas horas antes do jogo. E aí não teve bar suficiente. Pizza fria. Bebida quente. Porque eles não estavam preparados pra... Não é... Era o mesmo número de pessoas que lotam a Neoquímica Arena. O problema é que as pessoas ficaram mais tempo no estádio. O Alex... Um outro tipo de público que bebe mais, que tá mais festivo, que não tá tão preocupado com a tensão do jogo. Você tá ali curtindo, né, César? Nós estamos tomando uma cervejinha, né? Agora se o Inter tá atacando, não pare de tomar, eu fico tenso. É que o esporte... Eles não estavam preparados. O esporte americano, a NBA, tem um cara que consome bastante isso, teve lá o futebol americano, o beisebol. Ele é uma modalidade esportiva no intervalo de uma grande festa. Isso aí. Então faz uma grande festa, um pouquinho de modalidade esportiva. Outra grande festa. O Alex Torrealba, nosso repórter que foi cobrir, aí eu encostei nele, né? Pô, é uma aula de marketing esportivo, um dia de NFL. Esse cara, eu nunca vi tanta loja, produtos caros, todo mundo consumindo, comprando. Esse jogo era pra ser no Morumbi. Por que que não foi? Pelos vestiários, que não são adequados. E pelo entorno do Morumbi. E pelo entorno, porque tu não tem como fazer o tal do match day. Montar toda a estrutura. Montar toda a estrutura. Móvel. Então, assim, o nosso colega Leandro Bez, ele foi a Nova York e ele tinha comprado ingresso pra ir num jogo de NFL. E ele se alongou a noite e tal, se passou e acordou tarde, tomou café, daí ele chega no hotel e diz, pai, eu tinha um ingresso num time que é da região, da cidade próxima a Nova York. Esse é o Giants. É o Giants. E aí ele diz, cara, daí o cara do hotel diz, não, não, tu não tá, tu tá no horário. Tem um ônibus que sai aqui da esquina, tem linhas de ônibus especiais, uma passa aqui na esquina, tu vai, pega o ônibus e em 20 minutos tu tá lá. Aí ele chega no estádio, diz que o estacionamento do estádio... Milhares de carros. Milhares de carros. Churrasco, fazendo churrasco, fazendo, escutando música, curtindo. Tudo isso pra dizer que o evento se torna maior, porque ele é mais raro. Ele é bem mais raro. A NB é o contrário, por que a NB tem muito jogo? Porque cabem 17, 18 mil pessoas no estádio, no ginásio, então tu tem mais jogos. Na nossa cultura, tu acha que se tu fizer 10 jogos por ano em Porto Alegre vai ter gente... Cara, César pega a década de 70, só pega a década de 70, o que que tinha? Galchão e Brasileiro. E a Libertadores jogavam dois clubes do Brasil, César. Dois clubes do Brasil. Nós jogávamos menos. O Falcão jogou menos partidas que o Romulo na carreira dele. Nós jogávamos... Eu não tô exagerando, né? Eu não tô exagerando, né? Bóter, nós jogávamos menos, tá? Mas nós decidíamos mais. Hoje, por exemplo... Essa frase aí, tu vai desdobrar essa frase tão logo tu ouças a mensagem da Fatalmodel.com.br. Um bom momento. Extremamente importante, exatamente. Então vai lá. Fatalmodel. Marco histórico no futebol brasileiro. A Fatalmodel é mais que uma apoiadora do Brasileirão 2024. Presente em mais de 600 jogos, levando respeito, segurança e dignidade a cada partida. Fatal. É isso. Conta aí, César. Eu acho que a gente tá esquecendo nossa essência. Eu vou até mais longe. Pra mim, a falta da necessidade de vencer tá mudando, inclusive, o perfil da seleção brasileira. Nós não temos mais o caráter decisivo nos jogos aqui. Mas é que assim, César, tu tem hoje um futebol... Tu tem um futebol, tu compete. Vamos lá. É que não tem decisivo também na França e eles ganharam a Copa do Mundo. Não tem decisivo na Espanha e eles ganharam a Copa do Mundo. Não tem decisivo na Argentina agora, que já é pontos corridos. São diferentes da Argentina. Eles ganharam a Copa do Mundo. Até tem uma... Mas a Argentina é uma bagunça. Nós estamos perdendo a Copa, isso é por causa da tua tese. No Campeonato da Argentina... Nós não temos mais o Romário Ronaldo, o rival do Ronaldinho Gaúcho. Não é porque é do campeonato. No Campeonato da Argentina, são 30 clubes. Aliás, é uma Varze. É uma Varze. O time do Munário do bairro dele joga. Eles fizeram 26, aí era para diminuir, eles cortaram o rebaixamento, hoje está em 30, aí tem dois grupos. Criaram uma Copa. É que eles não têm regionais, né? É, eles não têm. Outra coisa, as viagens são curtíssimas. Eu vou dizer para você o seguinte, primeiro eu vou te oferecer um vinho Pérgula. Ah, eu mereço, né? Faz 10 anos que ele é o vinho mais vendido no Brasil. Vou te oferecer o Suave, que é o mais vendido ainda em relação... É, e tu vai ver que delícia que é. Manda os dois que leu, prova os dois. Exato, produzido lá em Vacaria e espalhado por esse Brasil inteiro, tá? Cidade linda. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o futebol brasileiro é como mais ou menos tu teres a tua casa e três mulheres. Estilo tabaco daquela novela. Tu tem que atender. Lembra que tinha o tabaco, que tinha três mulheres? Osmar Prado. Ele estava ontem no Papo Cambial. Já que nós estamos em 2024, pode ser também três esposos. Uma mulher que tenha três esposos. Três esposos, exatamente. Não dá nenhuma confusão. Então, a senhora tem três esposos. Ou o senhor tem três esposas, para não comparecer. Melhor ainda, tem três pessoas. Pode ser qualquer tipo de pessoa. É, também daqui a pouco mistura tudo, tá bom? Isso aí. Vamos lá. Então, olha aqui, tem que atender o Campeonato Brasileiro, tem que atender a Copa do Brasil, tem que atender a Sul-Americana ou a Libertadores. Que quase sempre sobra, porque tem 300 vagas. Exatamente. Não, não, assim, não tem que ser de uma incompetência. Tu tem que ir para a segunda divisão para não jogar uma competição sul-americana no que vem. Sério, né? É, claro, o 15º joga a Sul-Americana. Eu não sou... E aí, tu não consegue atender, rapaz. Isso. Não dá. Não dá. Porque é mais ou menos essas fusões que nós acabamos de fazer junto com o Potter, sempre muito atento a essas particularidades. Vai dar problema. Vai dar problema, claro. Tudo vai ficar mal, assessorado. Exatamente. E os outros vão ficar emburrados. Exatamente. Tu não vai conseguir atender todo mundo. Pedro, vocês ficam debochando de mim e eu juro por Deus que eu estou montando o novo calendário do futebol brasileiro. Os caras debocham a minha cara nas redes sociais. Mas olha só. Eu já cheguei. Eu já diminui um mês e meio. Um mês e meio para te fazer o que tu quiser. O que tu fazer o que tu quiser. Já diminui. Eu vou dar rapidamente. Primeira coisa, o brasileiro tem que ter 18 times. Não mais 20. Cai em 3. Certo? Cai em 3. 18 times e cai em 3. Outra coisa. Os regionais não podem ter 2 meses e meio, 3 meses. Vão ter menos o regional. Os regionais, a segunda, terceira, quarta divisão que tem em muitos campeonatos aqui regionais, jogam o ano inteiro para manter os caras empregados. Para chegar em uma super competição regional. Jogada em menos tempo. Outra coisa. Pré-Libertadores não existe. Por exemplo, o Botafogo jogou 4 jogos antes da Libertadores. 4 jogos o Botafogo jogou. Porque ele pegou a pré-Libertadores. Isso é patético. É um jogo decisivo em janeiro. Isso não acreditava. O cara nem treinou. O cara está gordo na praia e não treinou. Ele está jogando a Libertadores América. É decisivo. Eu vou te contar o seguinte. Pega um clube como o Glória da Vacaria. Que agora tem o Francisco Esquilma andando de novo e tal, tal. Ele foi até a final para chegar na primeira divisão do futebol gaúcho. Mas vê cá, por que não faz uma única divisão? O Pelotas. E aí tu faz o Pelotas. Prega o chão. Prega o chão. E aí tu classifica 4 no final das contas. Faz um campeonato assim. Entendeu? 4 e bota a dupla granal. Ou 6 e bota a dupla granal. Faz dois quadrangulares. E resolve isso em 30 dias. Nós temos nossa colônia... Dá para fazer 45 dias, Pedro. Dois meses, Pedro. Dois meses. Começa em fevereiro. Fevereiro, março, acabou. Nós temos nossa colônia Rio Grandina aqui, né? E aí eu fui conversar com o de velho, com o Manhã. Tem muito cara de Rio Grande. E a Amanda também de Rio Grande. E o São Paulo de Rio Grande. Eu fui contar e depois bati com eles. O São Paulo de Rio Grande jogou num ano em casa. Menos de 10 partidas. Mas vocês estão defendendo que isso é bom. Não, não estou dizendo que é bom. Vocês estão dizendo que não tem jogo demais. Não, tem jogo demais. Vocês acabaram de dizer que tem jogo demais? Não, César. Tem jogo demais. É que assim, César, com 6 jogos é horrível. César, 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 2 centímetros. César dos dois. Olha pra mim, César. Se abraça aí de mão dada. Vai entender, César. 2 centímetros é horrível. 33 centímetros é horrível. Tá certo. Entendeu? Esse é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem 33 centímetros. O que acontece é que o São Paulo de Rio Grande não pode, ele não vai criar cultura de futebol na cidade. E ele não pode funcionar 10 jogos por ano. E tem clube que abre 4 meses por ano e depois fecha. Em compensação, tem um Fortaleza que ontem jogou 60. O Fortaleza foi o time que mais jogou no mundo no ano passado. E veio aqui e tomou uma sova do Esporte Internacional, o melhor grupo do Brasil. Exatamente.